O Mundo Ficou Sabendo Ai, foi Deus quem criou Malvina, é por você, você, Malvina, é por você, você, Malvina, o homem perde a cabeça e está pegando a carabina. Onde reina o egoísmo, sempre falta a luz divina, o coração embrutece, a grande paixão domina, já fiz um pedido a Deus, que acabe com essa chacina. E juízo para os homens e sossego a Malvina, é por você, você, Malvina, é por você, você, Malvina, o homem perde a cabeça e está pegando a carabina. A ânsia dessa conquista, ninguém mais não se combina, não sei se ela é inglesa, ou da raça argentina. Eu também já estou sonhando, com aquele amor que fascina, vamos fazer um acordo e dividir a Malvina. É por você, você, Malvina, o homem perde a cabeça e está pegando a carabina. O homem perde a cabeça e está pegando a carabina.